Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa cultura sexualizada, evangélica, que a senhora falou que a gente tem. Quantos minutos é que a gente tem? A gente tem 15 minutos. 15 minutos? Agora que a gente vai entrar onde eu queria ter começado. Porque realmente a minha ideia hoje era falar sobre isso. Como nós vamos proteger as crianças se nós continuamos estragando os adultos? Eu quero... Vou apresentar essa literatura aqui em defesa do sexo incrível. Gente, não se assuste com o título. Eu não estou ganhando dinheiro para vender livro. Não se preocupe, eu não tenho negócio de... Como é que chama? Livraria. Não tem uma loja, né? Não tenho loja. Na bio lá do seu Instagram. Realmente que eu quero ajudar. Porque as pessoas falam dos problemas e não ajudam as pessoas a adquirir mais conhecimento. Ferramentas para trabalhar, repertório para trabalhar. E eu não sou dessa linha das pessoas que se dizem antissistema. Mas, na verdade, elas criaram o sistema de ser antissistema e lucram com o sistema de ser antissistema. Sim. É só outro sistema. Tá? Eu não trabalho com isso. Eu não estou preocupada em afrontar ninguém. Mas a gente tem que confrontar algumas situações. Então, eu trouxe aqui. Esse título é marqueteiro. Ele não representa o conteúdo do livro. Em defesa do sexo incrível. É. Porque esse livro aqui não é só sobre sexo. Ele é sobre a cultura evangélica. E quantas literaturas e os livros que nós mais fomos influenciados, os best-sellers evangélicos dos últimos tempos, são responsáveis por casamentos disfuncionais, sexualidades disfuncionais, pressupostos sexistas, machistas, opressores e abusivos. É uma pesquisa com mais de 20 mil mulheres e cobre todo um campo, sabe? Um território de problemáticas enormes envolvendo estereotipizações, sabe? Problemas que são muito estruturais dentro do nosso evangelicalismo. E começa pelo tipo de literatura e de ensinamento que a gente tem recebido. Eu quero que vocês leiam em nome de Jesus, porque esse livro vai responder isso aqui. Eu falo, o que é o abuso evangélico da sexualidade? Abuso evangélico da sexualidade, o que é? É. É a forma que tem sido abordada, de forma extremamente errônea, deturpada, assim como a forma que também não se aborda. Tem lugares que não abordam e tem lugares que, quando abordam as pessoas que abordam, estão abordando errado. Como assim errado? Como está sendo essa abordagem errada? Como assim? Por exemplo, tem pouco ensino. Existe essa defasagem, existe essa escassez de uma abordagem, de um ensino, sabe? Realmente de uma abordagem pedagógica, sistemática, formativa para a sexualidade do cristão. Mas aí, quando existe, é o quê? É um evento, porque a igreja tem essa lógica de evento, que é uma desgraça para o evangelicalismo brasileiro. A lógica do evento, as pessoas acreditam em evento, em final de semana, ah, é uma palestra, ah, é um evento X e tal, mas não acreditam em processos. Então, existe o culto à celebridade. É o fulano, é o bertano, o importante é movimentar, é reunir gente. Aí, o que acontece? Em muitos casos, tem as pregações. E eu chamo essas pregações porque não tem conhecimento. Há um desequilíbrio. Às vezes tem muita graça, ok, não estou desvalidando não, amém? Mas, às vezes, tem muita graça, mas está escrito, segunda de pedra, três, dois, crescer na graça e no conhecimento. E, às vezes, é um ambiente de graça glorioso, mas, em termos de conhecimento, você entra em coma cerebral, morte cerebral. O que são a maioria das ministrações em muitos eventos? Eu chamo de pregação algodão doce. Tem volume, tem sabor, não tem substância. Você coloca na boca, explode açúcar e nutrição não tem. É isso. E aí, você vai e as pessoas não pregam no tema. Nós não temos um ambiente pedagógico. Nós precisamos de um ambiente pedagógico. Nós precisamos do querigma, mas nós precisamos do didaquê também. O querigma é a agulha, o didaquê é a linha. E nós, para costurar, para tecer uma nova cultura, para tecer uma espiritualidade madura e forte, nós precisamos dos dois. Mas não há um ambiente para o ensino, Fábio. É muito complicado. As pessoas fazem um evento para você dar uma palestra de 50 minutos, uma hora, uma hora e 20, estourando. E eles acham que isso vai resolver tudo. Nós precisamos de uma... Desfazer, sabe? Libertar desse vício, dessa lógica de evento e trabalhar com a lógica de processo, de continuidade. O que é falar? Hoje, como é trabalhado casais e famílias? Lembra que o abuso acontece, a maioria dentro de casa e figuras parentais? Não é um problema de família? Sim. É um problema de relacionamentos? É um problema dessas afetividades e sexualidades que já foram deturpadas? Tá? Mas quando você vai falar, é um jantar por ano? Ah, é um congresso por ano e acha que está investindo. Isso não é investimento. E isso também não vai formar, não vai educar, porque existem muitas situações, muitas problemáticas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ensinadas. Porque você não consegue, uma vez por ano ou duas por ano, com uma palestra ou duas, com um evento, você não resolve nada. Mas aí, quando tem o evento, e aí existe o culto à celebridade, existem os humoristas da sexualidade no Brasil, existe a cultura do entretenimento gospel, o abuso da sexualidade também se dá, quando que no Instagram as pessoas que têm mais influência, que têm mais alcance, têm mais engajamento, eu não sei se eu tenho mais vergonha das perguntas ou das respostas, é banalizado. Olha, o espaço ali já não permite aprofundamento, já é tudo tão fragmentado, tão raso. Mas, assim, olha o tipo de questões e olha o tipo de respostas que banaliza, que ridiculariza os princípios bíblicos, não educa. As pessoas estão vendidas a aplausos, existe um movimento de algoritimização do evangelho. Porque o importa, e isso dá lucro? Dá lucro. Mas, gente, pelo amor de Deus, vão ter bom senso. Claro que o bom humor cabe, cabe que de vez em quando uma brincadeira cabe, mas eu percebo que os crentes que são tão carentes de conhecimento, e a Bíblia que fala, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Esse povo tão carente, nós que já temos um legado de anti-intelectualismo, nós que já temos uma cultura que as pessoas que não gostam de ler, nós que já temos tantas comunidades, igrejas locais, que não é uma comunidade de ensino, nem de aprendizagem, mas de culto ao culto. O culto que é feito só é juntar gente para o culto, fazer o culto, e o culto que acaba em si mesmo, e não é um culto que prepara a igreja para a segunda-feira. Não tem uma mensagem que é para a segunda-feira. E é o que a gente mais precisa de cristãos que vão no domingo aprender a viver na segunda-feira. E a maioria acaba ali, não se aplica, não tem aplicabilidade na realidade. O abuso da sexualidade, eu falo por isso, essa ausência, essa irresponsabilidade, essa coisa de que tudo vira entretenimento, tudo vira superficialidade, tudo vira perguntinha e respostinha engraçadinha, e vira anedotas, brincadeiras e piadas que transmitem só o mal.